Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal Mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e as notificações Pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que tá aparecendo bem aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Então gente, hoje provavelmente vai ser um vlog bem aleatório Uma coisa bem aleatória que a gente tá fazendo hoje Por conta que hoje, gente, hoje é sexta Ontem eu já não consegui gravar pra vocês Por conta que quando eu acordei o celular tava só aí 52%, se eu não me engano E eu só consegui colocar ele pra carregar umas 9 e pouca Por conta, gente, que a gente tá com energia Só que a energia tá com a fase muito baixa A fase tá na fase 1A e é o 2, sei lá Só numa fase, quer dizer Tá só numa fase a energia Então tipo assim, a gente tá conseguindo manter as luzes acesas Duas luzes, só Só duas luzes acesas, a outra tá tudo apagada O roteador a gente tá deixando aceso Tá deixando ligado, né Até porque é bom deixar Por conta que se acontecer alguma coisa Pelo menos tá com a internet E tipo, a gente coloca um celular pra carregar por vez Já pra não acontecer, sei lá De acabar queimando alguma coisa, né Que mesmo assim corre perigo de queimar algo E tipo assim, gente Como a gente, a energia faltou no caso Foi que hora mesmo que faltou? Sim, gente, no caso foi um tonto e onze horas da noite Hoje é sexta, eu vou um tonto e quarta-feira E até agora não foi resolvido esse problema Só que eu acho que aparenta que esse problema Não foi tipo, aqui onde a gente mora no lugar todo Parece que foi só aqui Eu não sei o que que aconteceu Sei que pai disse que parece que umas onze horas da noite Que pai tava assistindo o jogo Esse é o horário e eu já tava dormindo Só sei que pai disse que Ele escutou um pipoco Aí ele já imaginou que fosse pipoco de algum post De algum tipo, porque já aconteceu disso mesmo De algum poste dar um pipoco E do nada falta energia Aí nisso que o poste deu pipoco Ele disse que faltou energia Ele saiu tirando tudo da tomada Tudo, tudo, tudo Já pra não acontecer de queimar nada Aí tipo assim, como a energia tá só numa fase só A gente deixa pouquinhas coisas na energia Pra gente, tipo, manter mesmo Aí tipo assim, as duas geladeiras Tão fora da energia desde onze horas da noite De um tonte Já tem mais de um dia que ela saiu fora Então tipo assim, as carnes Tão começando a dizer A geladeira grande Mãe disse que no meio Ela ainda tá bem pedradinha Mas ao redor Tá bem Já tá amolecendo Aí Mãe disse que provavelmente vai ter que fazer umas gambiarra Pra Ver Pra poder resolver esse problema, né Mas aí Dependendo das gambiarra que ela for fazer Eu vou mostrar pra vocês, tá gente É porque ela disse que parece que vai Tentar fazer pelo menos as carnes Que estão nessa geladeira pequena Porque a geladeira pequena Ela tipo assim Ela descongela as cores bem rápido Então quando foi ontem mesmo Já tava tudo descongelado Só que como tava resfriado ainda Manteve de um dia pro outro Só que né Se a gente tá com muito medo de estragar Então a gente vai ter que fazer alguns gambiarra Pra poder Manter essas cores pra não estragar Não acabar jogando dinheiro fora, né gente Porque ontem mesmo Eu já lavei a geladeira Tive que limpar a geladeira Pequena Por conta disso, né Que ela tava Encheu de água Uma do gelo, né Que derreteu Aí eu lavei E é isso, gente Aí ontem, gente Inclusive ontem manhã até Ia comprar uma carne fresca Que nem a gente chama aqui Que é carne de boi Que é o almoço que a gente compra Só que quando ela foi lá Ele não tava lá E ela também já tinha mandado Mensagem pra ele E ela não tinha respondido Aí então Pelo menos por um lado Ainda bem que ela não conseguiu Comprar essa carne Porque senão Como é que a gente É manter essa carne de boi Fresca ainda Aqui sem Ter geladeira Funcionando nela do tipo Até porque Como eu disse A cor tá numa fase só Então a gente tem medo De colocar na geladeira Não conseguir puxar a energia Ou ia acabar estragando Na geladeira Então a gente nem inventa De colocar A gente tem que colocar Essas coisas Menorzinha Pra carregar Que são relativamente Mais baratas Né E a gente Como vocês viram aí No começo do vídeo Eu comi empanada Por conta que já Para não estragar também Para não estragar mesmo, gente Porque tem estrogonofe Feita ali Que eu fiz ontem Que inclusive ontem Era pra fazer frango Frango normal Cozinhado mesmo Normal Só que tava tão pedrado Que mãe não ia conseguir cortar Então ela teve que pegar O peito de frango E fazer estrogonofe Aí Assim quem fez o estrogonofe Fui eu Aí eu tive carne de sal Também pra pai Porque ele não gosta Estrogonofe mesmo E Ainda tem estrogonofe ali Mãe fez Mãe cozinhou feijão ontem Ela já cozinhou Já logo temperado Já com as carnes Dentro também Aí Quando foi de noite Ela fez baião Com Uma parte do feijão E a outra parte do feijão Que a gente tem guardado Ela teve que esquentar hoje Inclusive Tava azedo não? Não Sabe? Faltou de tudo A energia Faltou de tudo? Faltou de tudo Eu acho que tô mexendo aqui Que eu escutei gente falando Tô mexendo ali Tô mexendo no poste gente Por isso que faltou De uma vez a energia Agora sim Faltou de tudo gente Quem tá na lei? Não sei quem é Aí É isso gente Bora ver se resolve o problema Aí Como eu disse gente Provavelmente não vai ter que fazer gambiarra Ou não vai esperar Pra ver se resolve Ligou de novo Ligou? Foi igual Tá na fase Medetor de nada né A gente tem esse problema Acho que tem que resolver Uma coelho mesmo Né Pôr por aqui de dentro não E é isso Como eu disse O feijão não manteve que esquentar Ontem Mas já fez o baião Já foi nessa cor mesmo Já pra não ficar ruim né Também E também porque a gente Prezava de janto Porque a gente tinha feito pouca comida Aí como a gente Prezava de janto Ela foi ferro baião Lá Porque ela ia fazer até sopão Mas ela Como a gente Tá sem energia O ventilador Tem mais de jeito O ventilador No outro dia Foi sem ataque Tá aqui de boi triaço Porque geralmente O pessoal acha que tá trabalhando Aí consegue puxar mais energia Sabe Pra aqui Pra casa Do que pras outras casas Que tão tipo Tava de porra A gente tava conseguindo Ficar com o ventilador Só que aí Quando é de noite O ventilador diminui muito Muito, muito Tem hora que ele para de funcionar Ou para de rodar Né Por conta da energia Aí tem hora que volta E fica aquele funaré Todinho né gente Todo mundo agoniado Com o calor E assim vai Aí eu não consegui Já volto por conta disso Que o celular tava Com a guarda descarregada Aí eu Achei melhor Deixar pra eu gravar Aí também Eu tava achando Não Eu não vou gravar hoje não Mas aí amanhã Eu conto tudo Que aconteceu pro pessoal Que amanhã Provavelmente a gente Vai estar com energia já Porque geralmente É isso que acontece Tem hora que até Oito horas da noite Mais ou menos É a energia voltar ao normal Só que ontem Não aconteceu isso Aí Acho que Provavelmente É a cobra Que vai ter que resolver E é isso gente Como eu disse Hoje vai ser um vlog Bem aleatório Vou gravar coisas aleatórias Pra vocês Não vou conseguir Lavar roupa hoje Porque não tem água né Se não tem energia Pra gente não tem água Porque a bomba Não consegue trazer água Pra casa Não vou conseguir Lavar o quarto Não vou conseguir Lavar o banheiro Mãe tá lavando O prato Tipo Usando água da dorna Que a gente tem Aí o resto da água Que tem na caixa A gente encheu a dorna Do banheiro Porque quando a gente Vai tomar banho A gente gasta mais água No chuveiro Do que na dorna Porque pelo menos na dorna A gente pega um balde Se molha Que é isso que a gente faz Pega um balde Se molha Passa um sabonete E pega outro balde De água E tira todo o sabonete Nem banho direto A pessoa tomar Tomar aqui Tem que lavar só Praticamente As partes As partes Pra lavar Enfim Banho mesmo Banho pra lavar cabelo Sabuar o corpo Bem direitinho É total Quando volta a água Eu tenho que arrumar Essa casa toda Todinha Tem que arrumar ela todinha Tem que limpar ela todinha E eu espero que essa água Volte hoje Pelo menos Porque se voltar hoje Eu posso fazer alguma coisa Ou senão Eu vou deixar pra fazer tudo No domingo Que é o dia que eu inaugurar Pra vocês Aí eu posso fazer tudo Tenho que acordar cedo Sendo que é de domingo É o dia que eu acordo tarde Já pra poder descansar O que eu não descansar Na semana Aí tenho que acordar cedo Pra poder arrumar tudo Mas é isso gente Daqui a pouco eu volto Gente É atualizações pra vocês Uma parte do baião Foi jogada fora Já ele comeu uma parte Que ele aguentava Aí foi jogada fora Aquele feijão verde Gente Não sei se vocês lembram Mas a gente tinha congelado Um feijão verde Pra gente poder fazer Outra vez Alguma vez Quando a gente quisesse Foi jogada fora também Até porque o feijão Era bem ligeirinho Pra descongelar Até porque Até a mergulha Tava congelada Ele descongelava rápido Sei lá É bem triste Mas é tipo É isso gente Então foi jogado Fora também Ali tem o restinho De peixe Naquela facola verde É gente Foi meu irmão Que pegou Mas meu filho Mas eu não sei Mas eu não sei Aí Tava até salgado Gente Então o que é Esses peixinhos aqui Tava até salgado Porém tão ruim Tão pregando Sabe no dedo Como se tivesse Até aquele pedozinho Doado Sabe gente Aí vai pro mar Agora esse daqui Que eles pescou Um dia desse Tá bonzinho ainda Eu vou salgado Colocar no sol Aí gente Tá vendo Como é só prejuízo Que o carbo toma Né E quem pode tomar Providência Não toma né Felizmente Quando esse vídeo sair Já vai ter Eu creio Que já vai ter Passa dessa turbulência Todinha É Não vai ser Tomara que não seja Que nem água Naquele tempo Ai gente Que nem o Da saga da água Já ficou uma semana Sem água Ficar uma semana Sem energia Eu vou endoido Meu Deus Assim entre aspas Jesus Eu fiquei Sem energia Né Mas É porque a energia A gente querendo Não ela Conserve muita coisa Né A água é mais fácil Né gente Como diz A água é bem mais fácil Pra gente se virar Sem a água Por quê? Porque se tiver Uma linha mais próxima A gente vai pegar Agora a energia Não A gente só desperdiça Muita coisa Isso sim Que nem tão vendo Aí agora A gente perdeu Feijão verde Que tava pedrado Verdinho Bastante peixinho Porque Pra mim É um tipo Pra eu que gosto É um tipo De mistura Né gente E tem toda gente Por aí Que queria Qualquer negocinho Pra comer Infelizmente Não tem E a gente tem E por Por infelicidade Como digo De tarde Né Ficou ruim E aqui É que a gente resolve Né A gente Vai só colocar no sol Porque é mais fácil Se conservar desse jeito Tá O sol Resolver Abre os olhos Hoje Minha mãe Já Porque tava Meio nublado Agora Resolver Abre os olhos Vamos ver Como é que eu faço Com eles Tava Tá ali no sol Agora Tira o sol Daí Vai E é gente Como eu disse Pra vocês As coisas Congeladas O grande Ela também Pedrada No meio Como eu disse Que ela pensou Né Ela disse Que só ao redor Que tão descongelada Mas no meio Tá congelada Então isso Acaba que Vai manter Minha carne Mas se brincar Com qualquer coisa A gente vai ter Que cozinhar Tudo Aí deixar Tudo cozinhado Pra quando a energia Voltar A gente Existe Tal Estou na hora Que volte Hoje Voltar 100% Né A gente Pedrar as coisas Já feitas Porque aí A gente Vai esquentando E É isso Gente Já da mãe Ela lava os pratos Né Porque ela tá esperando Jardim comer Pra poder Lavar tudo Duas vezes Aí quando ela lava os pratos Eu ajudo ela Geralmente Porque ela vai Tirando uma parte E eu vou jogando Jogando água Também Ajudando E é isso Gente Quando a gente For Lava os pratos Eu gravo um pouquinho Pra vocês Vê Como é Que a gente Faz Tchau 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 Gravei aí Como a gente Tá fazendo Pra lavar O prato Ontem A gente Foi um pouco Diferente Ontem Mãe encheu A pia É Lavou todos Os pratos E depois Fui jogando Água Em cima Dos pratos Né Pra poder Enxaguar bem direitinho, só que aí hoje ela foi diferente enxagou tudo, deixou tudo lá no outro lado da pia, depois trocou a água que tava aqui desse lado da pia enxagou de novo enxaguei não, lavei né, depois foi que eu enxaguei é, lavou e depois enxaguei é, uma coisa que eu preciso falar gente uma coisa que eu preciso falar pra vocês gente hoje não teve aula pras crianças não, que eu já tinha falado pra vocês que não ia ter né então nem foram pra escola tá malandrade né gente, o variado foi ontem eles pegam emenda né, que ontem foi verados os cristãos que também não teve aula né, porque é feriado nem pra eles, nem pra mim também, acho que pra mim provavelmente também não vai ter aula hoje é, e mesmo que tiver, eu não vou nem inventar de pisar naquela escola, só porque nem um banho desce e tá pra você tá conseguindo tomar direito aí é deixa eu falar outra coisa que eu esqueci por aí, assim é, graças a Deus por um lado gente que os irmãos foram pra casa da avó então, tipo assim já é menos trabalho pra gente, sabe porque se já ficar, assim água é ruim, imagina ficar sem água e com criança ainda é pior ainda porque, querendo não, criança vai gastando muita água né gente porque vai no banheiro, toma banho escorre né, então eu vou gastando muito mais água a mãe tá cortando o rim pra poder temperar e fazer, né fritar que eu acho que é das carquitas alegras mas tava mole né aí aqui ela botou água e limão tá, que é pra poder lavar as outras coisas mas ela vai fazer o que mais além do rim pra poder durar aí tô vendo aqui, o que que eu vou fazer a cabeça aqui tá começando a montar uma desbulhada também se não começasse né que ela acabou de tomar um sujo gente que ela foi pegar a tábua que a tábua fica aqui fora e tinha um arranjo atrás da tábua ela jogava a tábua com tudo na pia o ponto deu um susto dá pra botar o arroz no fogo a gente dá botar uma água no fogo pra fazer o arroz, né botar quantos copos de arroz? não, a gente tem história de lavar não porque o arroz, o que tem aí o que é bom dá pra botar sem lavar só temperar a água pra não ficar aquele botar um pouquinho de um pouquinho de alho, né é, sal um pouquinho de alho tudo junto refogar não tudo junto que até porque não vai lavar não se quiser refogar, refoga tem problema não só refogar, aí joga o arroz dentro refoga e taca a água fria mesmo é o jeito aí gente, depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá a outra geladeira tá, porque como eu disse a pequena eu lavei ontem aí a grande eu fiz o que que me pediu pra não fazer ontem só tirar a metade d'água que tava por conta que ontem, tipo a pequena já tinha descongelado todo o gelo ontem porque a pequena tinha pouco gelo, né e a grande não ela foi lavada um dia desse, não foi? é e a grande ela demora é juntar gelo porque ela juntou só uma capinha de gelo ela não junta gelo ela juntou só uma capinha mesmo de nada aí, tipo assim tinha um gelinho nela na geladeira grande e a gente só eu só limpei só a mesma água que tava a água mesmo só que tava o gelo eu deixei lá que era pra continuar mantendo as coisas aí hoje já tá tipo, o gelo já derreteu todinho então tipo tá só a água lá misturada com com líquido vermelho que eu ainda não sei se pode falar essa palavra aqui ou não misturada com líquido vermelho que acho que vocês conhecem, né que é é da carne, né e solta aí tipo tá um negócio bem estranho lá dentro só vai limpar mais tarde logo né e a geladeira e inclusive gente a geladeira pequena tá aberta porque tá fedida porque fica abafada, né é fechada, abafada aí fica fedendo aí eu deixei aberta e é isso gente por enquanto vai fazer isso aí pra fritar, né e depois se ela for fazer alguma coisa nas carnes, né pra poder preservar as carnes porque como eu disse pra vocês conservar porque pelo menos como eu disse pra vocês se ela pelo menos fizer a carne as carnes hoje e se a energia chegar e voltar mais tarde a gente consegue congelar as carnes tudo já feito e depois a gente só vai fervendo ao longo do dia e vai comendo, né é coisa que eu não gosto de fazer que pra mim que fica é sei lá com gosto estranho, né não, na questão de ficar com gosto estranho é porque pra mim por mais que a geladeira seja pra conservar mas eu acho que não fica tão legal como comida do dia é, mas sempre assim mas é melhor do que a gente desperdiçar, né porque até porque a pessoa desperdiçar o que? uns cento e pouco só de carne não tá a poder não pois é deve ter mais ou menos isso de carne na geladeira ainda, né mais ou menos porque tem um frango gente, tem um frango olha, faz esse tem um frango inteiro, né tem um frango inteiro na geladeira tem uma bandeja de peito tem carne de boi que é a 100 é um quilo e pouco se eu não me engano aí tem carne de porco tem eu acho que é três calabresas se eu não me engano é três calabresas aí tem umas empanadas tem queijo mussarela, gente no congelador e eu tô aqui com minha cabeça fervendo a mil pra poder decidir o que vai fazer poder decidir o que é que eu vou fazer sabe por quê o queijo eu posso fazer no macarrão, né colocar o queijo e eu tava até guardando ele pra fazer uma torta e aí como tem o peito de frango, né pega você vai encher de água aí aí como aí tem um milho ainda aí eu vou fazer uma torta porque não adianta preparar a massa sendo que o forno não puxa a energia meu forno do fogão não corre mais não presta então eu vou enrolando aqui até mais tarde pra ver o que é que vão resolver aí né essa energia se não seja o que Deus quiser carregado eu não que eu não vou mais magoar minha coluna mas tem o que já é aí gente os peixinhos devem ter ensinado que eu sou gravida pra vocês a gente tá ajeitando mas a gente ajeitou ele no arame a gente foi enrolar as pontas desse arame que a gente colocou eles no arame normal aqui porque já a gente faz sacar tudo uma vez a rebota quando for tirar é bem fácil de tirar aí tira logo tudo uma vez e depois é só virar de cabeça pra baixo o arame e pronto já tá de molho um pouquinho no limão pra poder tirar tudo ainda mais que ficou sem gelar mas ele tinha pedra de gelo ainda ainda bem que esse congelador ele é ele segura comprei essa geladeira olha gente aí ele tem ali o ditado quer comer? a gente fala Jesus dê um branco agora a gente o que? a gente mira no que vê acerta no que não vê é é assim porque a gente tava enrolando assim enrolando entre aspas né porque as condições é pouca a gente tá empurrando com a barriga com essa outra geladeira e perdendo bastante coisa como vocês sabiam aí que a gente perdia muita coisa verdura feijão quando cozinhava colocava dentro a gente perdia aí foi meu marido foi batalhou batalhou até que conseguiu comprar essa outra geladeira comprar sim compra né porque ela não tá pagando não a gente não tá pagando as prestações dela e aí gente como o congelador dela é separado é bem melhor ó né pra vocês verem ó faltou energia de ontem de quarto pra manhã ser quinta onze horas da noite onze e pouca pra doze horas faltou energia da noite e as corra que tá no congelador hoje é sexta-feira e as corra que tá no congelador dela ainda tão pedrada não tão cem por cento pedrada né mas então vamos supor que esteja oitenta por cento ainda pedrada aí a outra geladeira não a outra geladeira ontem mesmo já era já era corrou tudo descongelou todinha aí ela tá ali aberta toda escangaiada pra não ficar fedendo por mais que eu tenha tanto eu tirei tanta água do congelador água da gaveta e ainda passei o pano nela todinha mas fica porque ela é a geladeira antiga né gente aí o isopor dela já tá começando a ficar ressecado por mais que a gente zele sempre chega um momento que tudo fica velho mesmo aí o isopor dela tá ficando ressecado já aí fica aquele fedorzinho de isopor né aí a gente prefere eu no caso eu prefiro deixar ela aberta falar que nem Jacão sempre falava quando ele tava nas cozinhas do pano dele na cozinha ele sempre quando tinha uns material velho ele sempre falava não é sujo é velho com certeza é velho sujo não é não gente porque a gente zela direto né já me conservaram as corredoras aqui de casa graças a deus o que eu posso conservar eu consigo ainda eu ia gravar pra vocês como é que tá o congelador mas a mãe acabou de falar que não vai dar pra cortar o frango ainda porque ele tá muito peirado mas eu vou ter que cortar porque eu tenho que fazer pro almoço porque eu não como é tem que fazer aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a geladeira toda aberta né pra não ficar fedendo todinha aberta aí aí aqui eu botei a água do arroz né parece que tá eu botei tudo junto o meu rejeito de alho eu não sei com esse período eu nunca sei se você pega marido se você chama o Sherry se é do Guedes eu não sei só sei que a gente sempre vai colocando qualquer um sal eu só não coloquei óleo mesmo mas a não ser eu botei o resto das corredoras aí o congelador tá assim gente ó cheio de água né porque o gelo derreteu é assim líquido vermelho né moda as carnes e aqui não é gelo que derreteu não viu aqui é aqui é água é gelo que foi derretendo aí gente fui gravar pra vocês é mostrando lá o congelador a mãe tava me chamando não sei se deu pra vocês escutarem eu gravei um tique aí dos homens que eles tão aí vendo se resolveu o problema tentei não gravar o rosto deles né pra não expor também mas gente a empresa daqui onde a gente mora é a Coelba é que tem cada lugar é coisa diferente porque no Rio de Janeiro é Enel né a de Pernambuco é Coelba é a de Pernambuco é a única que eu sei eu acho que é porque cada estado é uma coisa diferente é uma empresa diferente até porque é empresa privada né eu acho que nem a empresa mais pública assim é privada então eles tão ali vendo se resolveu o problema mandaram chamar um dos encarregados da empresa né pra poder ver se consegue resolver o problema e é isso gente se resolveu o problema depois eu falo pra vocês aí gente também pediu pra mostrar pra vocês como é que tá por dentro chega tá quadrado o frango aí gente pra vocês ver que uma geladeira é potente ó aqui é gelo tudo de gelo tudo de gelo o bicho ainda tá pedra pura e o povo o jeito da energia foi resolver em outro poste que vem de outra comunidade porque foi lá o problema não foi aqui talvez né talvez eles foram tentar olhar lá porque o rapaz olhou e disse que tem uma canela acho que todo mundo sabe né o que é e soltou soltou o fio aí eles foram dar uma olhadinha lá e se não for lá o problema ele vai voltar pra resolver aqui porque foi só aqui gente onde a gente mora só no lugar onde a gente mora no lote que a gente chama lote né vocês conhecem por comunidade mas a gente conhece por lote ó gente misericórdia pedra pura ainda ó ela só vai fazer gente por conta que como ela vai fazer rir ela não come rir né eu não como gente olha o saco rasgou e não saiu o saco rasgou e as coisas não saíam gente de dentro é tudo pedrado ó tem estrogonófico que foi feito ontem ainda só que ela disse que vai fazer o frango cozido porque ela tava tarde de comer só frango cozido mesmo e também por conta que quem fez o estrogonófico ontem foi eu e eu acabei dando ela disse que achou que tava salgada eu mesmo não achei que tava mas ela disse porque assim como vocês sabem eu não posso comer comida salgada né e pra mim ela pesou um tiquezinho no sal né pra mim aí eu não eu almocei ontem ele porque enfim eu almocei mesmo mas ele tava pesadinho o sal eu sou apaixonada por estrogonófico viu gente e eu fiz estrogonófico ainda foi na provisação porque nem molho de tomatinha teve que fazer com ketchup mas deu certo deu certo gostoso só que pra mim tá salgado mas ainda presta? presta eu fervi que aí eu como meio dia e gente eu tô limpando aqui a geladeira porque né como vocês viram né tá desse jeito aqui aí eu tô logo limpando porque tá com muita água não tá com gelo mais então não tem por que deixar aqui cheio de água sendo que não vai adotar de nada aí eu tô fazendo isso pegando esse pano de prato velho e lá fora torcendo e vou fazendo esse mesmo processo porque essa geladeira aqui gente como ela tem esse bichinho aqui ela é separada as duas portas não dá pra pessoa puxar água pra cá sabe a outra não a outra ela não tem esse bichinho altinho aqui então a gente consegue puxar água pra dentro da gaveta e tirar água pela gaveta mas ela tem um coisinho de tira aí né tem só que eu não sei como é que tira só que nós nunca testamos tirar então é melhor deixar quieto uma hora quando a gente estiver bem mais despreocupada é porque a gente nunca testou isso aqui pra ver se realmente sai mesmo pra poder tirar água sabe então a gente eu vou fazer assim mesmo a gente já tá com a mente meio turbulentada então é bora fazer do jeito normalzinho mesmo e aí gente eu vou limpar aqui mas eu nem vou gravar pra vocês porque como eles estão mexendo na energia não dá pra botar ring light vai ficar escuro pra vocês se eu for inventar de gravar porque eu tô gravando com com flash então não vai dar muito certo mas é isso gente eu vou limpar aqui só que aí gente eu limpei aqui ó só que já fez juntar marragona marragona não na verdade é líquido vermelho que tá juntando agora aí tem que dar marrom limpado inclusive vai ter que tirar essas caras aqui dentro provavelmente por conta que eu acho que a energia agora voltou tá ligada aqui aqui também essa daqui tá ligada a geladeira pequena a gente ligou também só pra poder testar aí pelo visto ela tá bem forte porque a gente ligou ela logo cedo e ela quase não tava acendendo a luz e agora ela tá bem acesona a gente ainda não sabe de certeza né então tipo assim aqui a luz tá acesa o ventilador tá ligado aqui só pro que eu liguei só pra ver mesmo e essa e essa lâmpada de mãe infelizmente aqui no quarto parece que queimou gente ó queimou porque ontem na hora que pai foi do meio ele pegou e deixou a celular acesa sem precisão nenhuma então ela ficava piscando mesmo tipo discoteca sabe aí mãe disse que logo cedo ela deu um pipoco aí acho que provavelmente ela deixa queimada porque quando a pessoa acende ela não acende ó ela só faz isso aí quando a pessoa desliga ela continua meio assim desse jeito ó que ela vai diminuindo a intensidade dela até apagar 100% então vai ter que trocar essa lâmpada aí aí deixa eu mostrar pra vocês que tem lá depois eu vou ligar o ventilador que a mãe pediu pra ler pra ver se o dela tá funcionando mesmo aí aqui ela tá temperando já o frango pra refogar gente porque já são já são 9,40 agora e o rim tá fritando aqui ó temperei com sal o alho e lemon pepper que ele ficou aquele tempo todo dentro do limão gente ele ficou o tempo todo dentro do limão que ele tava até cozinhando sabe que o limão pra quem não sabe o limão ele acaba cozinhando carnes principalmente carnes que são sensíveis ele acaba cozinhando o arroz também já tá pronto tá gente aí a mãe se coisou uma banda do frango e a outra banda tá aqui ó é como isso pra vocês se aí a gente vai voltar realmente vai ter que tirar essas carnes tudo indo aqui de dentro vai ter que ligar ela esperar pra ver se ela é aqui na periculosinha e depois colocar as carnes de volta aí dentro ó gente ajeitar o almoço tá quase pronta aqui tá só macarrão no fogo que mais vai refogar pra poder ajeitar o almoço de pai que Jarin vai levar que hoje hoje não era podo né hoje pai tá em outro setor então hoje era de levar o almoço só que pra mãe não ter que acordar é quatro horas que mãe acorda quatro horas da manhã no escuro quase sem água quase sem água até agora não achar sem água quase sem água pra fazer almoço ela disse não já que Jarin hoje não vai pra escola minha que não vai ter aula eu faço o almoço ajeito depois quando for a hora do almoço de vocês eu mando ele deixar é assim que ela vai fazer quando for uma menina 10h50 Jarin vai deixar o almoço agora já são 10h34 e outra coisa gente eu troquei a lâmpada eu mesma troquei tá gente não façam isso por favor mas eu mesmo troquei a lâmpada a outra realmente tava queimada mesmo porque eu testei em outro em outro bocal aqui de casa e não funcionou e a gente tá sem água gente tá até até água na mangueira só que o tanto que ela tá saindo não tá tendo força o suficiente pra subir na caixa então é a mesma coisa que a gente tá sem energia e aí gente agora eu vou dar banho na menina que tá aqui em casa enquanto a mãe vai terminando de ajeitar o almoço aqui terminando o macarrão né terminando de fazer ajeitar a marmita de pai qualquer coisa eu mostro pra vocês o que foi que ela colocou na marmita dele direitinho porque ela disse que ia fazer uma farofinha alguma cuscuz aí depois eu tento mostrar pra vocês como é que foi que ficou ó gente aqui tá o almoço de pai como eles foram já lhe direi pra vocês mas tem arroz no fundo né tem arroz cuscuz feijão não botei o cuscuz não deu tempo não tem arroz feijão macarrão aí tem batata que foi colocada no frango frango e rins e é isso que vai pra ele não vai suco em nós né botar um pozinho assim dentro de alguma garrafa pra poder mandar suco ó gente o almoço tá pronto até agora nada da água mas eu vou gravar logo aqui pra finalizar isso logo pra vocês tá gente até porque depois eu falo pra vocês o que eu tô pensando em fazer se a água voltar voltar logo aqui tá o frango com batata que a mãe fez né que ela está com muita vontade de comer frango então ela fez logo com batata aqui tá o macarrão que a mãe com o rosto ela cebola de arinha ainda nem chegou viu do outro da empresa ainda que ele foi deixar o almoço de pai né comando isso aqui tá os rins que aí já foi tirado o rin pra pai pra Lili comer que graças a Lili comer Lili ultimamente tá muito ruim de comer o feijãozinho aqui esquentado o arrozinho e aqui acho que não tem nada não tem só óleo velho aqui acho que tem alguma coisa aqui é o restinho de um chão que é o que eu vou almoçar eu espero que esteja bom né aí aqui tá o frango que tá aqui fora metade do frango aqui tem carnes aqui é bistec e aqui é carne vermelha que é a que não cheira do congelador porque elas pingam sangue né ai gente acho que eu não poderia nem ter falado ai saiu sem querer aí o congelador ainda tá aqui acho que já tá bom de botar vou colocar aqui esse cor aqui dentro né porque elas já estão já há muito tempo sem congelar então vou colocar logo então tudo sai líquido vermelho né gente é normal vou colocar no lugar aí dentro o frango aqui pra ele o frango eu já lavo essa bichinha aqui já enchi de água logo pra poder gelar porque as águas tão tudo quente né gente e é isso ó graças a Deus que só foi destruído mesmo só os peixinhos infelizmente né mas a não ser não foi destruído mais nada então gente eu vou finalizar isso logo por aqui como eles pra vocês eu vou contar o que eu tava precisando fazer então gente como dia domingo é o dia que eu tiro pra descansar eu não queria ter que acordar cedo pra poder lavar roupa uma casinada do tipo porque gente eu já sei que também é sábado né só que minha mãe sempre me ensinou desde pequena que não se deve lavar roupa dia de sábado então até hoje eu cresço com isso sabe nem dia de sábado nem dia santo então eu nunca lavo roupa por esses dias só lavo tipo assim se for uma precisão muito grande mas no céu eu não lavo aí eu queria tipo dependendo do horário que a água chegar hoje eu tava querendo lavar as roupas hoje pelo menos as roupas né porque aí amanhã eu podia arrumar só a casa amanhã no sábado que sempre fode que eu arrumei a casa mas agora é o dia de sexta né mas é isso gente se eu conseguir lavar roupa de tarde e se a água voltar eu falo pra vocês no próximo vlog tá porque como eu disse o cara final eu vou deixar logo esse aqui mas é isso gente eu espero muito se vocês vão gostar desse vlog mas se disser desse vlog deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho na notificação é inspirado não perder nenhum vídeo comenta, compartilha e me segue no instagram tá aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo tchau até o próximo vídeo se Deus quiser tchau